Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais uma customização lá da Fast Pet. Pra quem já me acompanha aqui, já sabe, né, que agora eles são parceiros aqui do canal. E eles têm muita coisa bacana pra quem faz artesanato, pra quem costura, faz bordado. Gente, vale a pena entrar no site deles. E assim, pra quem é leitora aqui do Alfinetadas da Moda, tem 10% de desconto nas compras, tá bom? Usando o cupom aí que eu vou deixar pra vocês, vocês têm 10% de desconto. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, como que funciona o aparelho que eles me enviaram, eu vou deixar o link aqui do vídeo, do primeiro vídeo que eu gravei aqui, mostrando pra vocês todo o aparelhinho, contando a história deles. É um aparelho que prega pérolas, só que é exclusivo da Fast Pet, tá? Você não vai encontrar em outro lugar. Eles criaram esse aparelho, pensando em nós, mulheres, porque o aparelho é muito leve. Gente, é muito prático. Pensa num trem prático. É esse aparelho deles, tá? Então, eles me enviaram pra mim fazer aqui as resenhas pra vocês, ensinar vocês como usar, tá? E eu já gravei um vídeo da calça. Gente, a calça tá bombando, essas calças com pérolas. Tudo, tudo que é com pérola tá bombando, né? Tá muito em alta e eu gravei o vídeo da calça e agora eu vim customizar essa camisa. É uma camisa jeans, simples, tá? Mas vai comprar ela cheia de pérolas. Então, tá aqui o antes da camisa. E aí, agora a gente vai começar a colocar as pérolas, tá? Pra vocês verem a diferença que dá. Então, vale super a pena esse aparelhinho. Eu vou deixar aqui pra vocês. Vocês conseguem usar ele com uma mão só. Gente, é muito prático. Ele é leve, tá? Você consegue colocar... Ele tem o braço longo. Então, vocês com isso, vocês têm uma flexibilidade de colocar em lugares que outros não chegariam. Isso é muito bacana ressaltar aqui pra vocês. Mas chega de falar e vamos mostrar que não tem nada melhor do que mostrar pra vocês verem como o negócio funciona, né? Então, meninas, a gente, ó, já adiantei. Eu já fiz um lado aqui. Neste projeto aqui, nós vamos trabalhar somente com pérolas de 6 milímetros. No da calça, a gente trabalhou com as de 6 e as de 8. Aqui vai ser só a de 6, só que eu intercalei. Eu vou usar essas duas pérolas que eles me enviaram. Ó. Tá? Esta com essa daqui que tem... Olha o brilho disso, meninas. Então, eu misturei, tá vendo? Eu vou pôr só nessa parte aqui da camisa e olha como já deu uma diferença só de um lado. Meninas, isso aqui transforma as roupas, tá? Eu amei já, amei o resultado. E agora eu vou colocar aqui. Aqui estão os grampos, tá? Pra gente utilizar. Então, está aqui o meu aparelho que coloca as pérolas. Então, como eu disse, você só vai encontrar ele na Fast Pass. Você não vai encontrar em outro lugar. Ele é muito leve, tá? Especialmente pra gente, esses aparelhos aqui. Ele é muito simples. Eu já ensinei vocês a usarem, trocar a matriz. Ela já está com a matriz correta, que é a de 6 milímetros, tá? Já tem até uma pérola aqui. Deixa eu ver. Já está até com um ganchinho aqui dentro, a primeira. E é muito simples. Você coloca com uma mão. Como eu disse, como ele tem essa parte aqui grande, esse braço grande, você consegue chegar em lugares que outros aparelhos não vão conseguir de jeito nenhum. Inclusive, eu vi até um vídeo do pessoal colocando pérolas em sapatinho de bebê. Que delicadeza! Então, pra você ter noção, né? Pra entrar dentro do sapato, né? Então, por aí você consegue ter uma noção. Bom, então eu já coloquei aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou virar a minha blusa só pra facilitar aqui. Pra mim ver aqui a disposição das pérolas, olha. Deixa eu ver se dá dano pra vocês verem. Tá. Eu vou colocar só nessa parte aqui de cima. Então, eu venho aqui, olha. Coloco. Eu vou colocar aqui no meu aparelho. Aperto o eixo. Gente, com uma mão. Do outro lado. Opa. Do outro lado fica assim. Olha, super fixo. Tá vendo? Então, é só que eu vou ter que dar uma olhadinha aqui pra fazer mais ou menos igual, né? Pra não ficar muito diferente. Então, eu coloquei os meus negocinhos ali. Eu vou deixar assim só pra mim ter uma noção. Ó. Vou pegar, então, o ganchinho. Vou pegar, então, o grampo. O grampo fica aqui embaixo. Essa parte do grampo nunca muda. Deixa eu pôr minha caixinha de pérolas pra cá. Vou pegar a minha pérola, coloco aqui. Pronto. Acreditem. E aí, você vai colocando, olha. Como você achar melhor, ó. Você vem aqui. Aí, você vem aqui, aperta o eixo. Preguei. Tá vendo? Eu vou contar mais ou menos quantas pérolas eu pus de cada pra ficar mais ou menos uniforme. Eu coloquei dez de cada, mais ou menos. Então, eu já sei. Então, eu vou colocar mais ou menos dez de cada. A mesma coisa. Ó, o ganchinho aqui. E é incrível que o ganchinho você coloca de qualquer jeito. Ele já vai certo. Eu não sei se ele vira sozinho. Não sei, mas, enfim. Ganchinho e pérola, meninas. Meu marido, ele veio até aqui no fundo agora. Ele falou, Deus do céu, você vai encher tudo de pérola. Eu falei, boa mesmo. Eu adorei esse aparelho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto